Que nós éramos tão amigos, tão assim, juntos, né? É verdade. Só que a vida separa, ele tem a vida dele, são quase 5 mil famílias que dependem do trabalho dele, é muita responsabilidade. E eu tenho uma liberdade com ele, porque eu sempre fui um cara, todas as vezes que eu encontrava com ele no Jassa, eu não pedia nada, mesmo que eu estava lá Bandeirantes. Eu conheço o Jassa, eu conheço o Silvio há mais de 25 anos, sempre foi muito respeitoso comigo, eu com ele, a gente sempre teve. Aliás, por favor, tem uma coisa que eu ia aproveitar, que é uma aqui, cadê? Ah, isso aqui, pode entrar aqui, não sei qual a câmera que eu posso mostrar aqui, essa daqui, dá uma olhada nisso aqui. Olha que beleza! Isso aqui, para quem não sabe, é aquela 3D do Silvio, né? Aí eu coloquei do Silvio aqui, coloquei o meu aqui, coloquei o SBT, aí peguei essa placa aqui e pedi para ele, por gentileza, assinar. E eu falei, putz, ele deixei na casa, eu moro 3 quarteirões da casa dele, no Morumbi. Aí ele colocou assim, ao querido colega e amigo Otávio Mesquita, um abraço do admirador Silvio Santos. 2015, olha isso, gente. Isso aqui é uma coisa sensacional, né? Dá para beber aí, não? Não, é perfeição. Olha, até assim dele, né? Maneira a pintura dele. E aqui eu estou super lindo, até aqui a parte da frente está um pouquinho óbvio, mas não sei porquê. Não, você pode parar, tá vendo só? Mas olha só, mas oi, mas você te ama, Silvio. É muito legal isso aqui, isso aqui, pode pegar, deixa ali. Muito legal mesmo. E você também era muito amigo da Hebe. A Hebe é minha irmã, né? Você sabe onde eu estive hoje? Onde? O que eu estou quase, vou falar aqui. A Hebe tinha 5 carros Mercedes. Ah, não falo, eu sei, mas vai dizer a mesma coisa que eu queria. Não. Comprar um carro dela. Fechei, eu estou comprando. Você comprou? É, estou quase fechado no carro. Qual? O branco, não? Não, é aquele menorzinho dela, que ela tinha um, que era de dois lugares, que era conversível. Mas esse carro vai ficar com o Marcelo, esse e o branco. Então, não, mas aí eu tenho algumas coisas que eu tenho na minha, que você, inclusive... É aquele conversível, dois lugares. É conversível, eu estou praticamente fechado. Agora, eu tenho... Cada pessoa que eu admiro, eu quero ter alguma coisa dela. O que eu tenho da Hebe? Tensão, produção? Pode pegar lá, só para você saber aqui. Eu queria... Pode você... Se quiser aparecer aqui atrás, eu sei que eu entendo um pouquinho de televisão. É mesmo. Mas vamos lá. Aqui, pode entrar aqui. Pode pôr aqui, que eu seguro aqui. Olha isso. Olha, mostra aqui de frente. Segura atrás, só para... Você está bonita, hein? Gente, pode virar. Quer virar? Pode virar para cá? Ele é um jovem papai. Foi. Olha esse vestido da Hebe Camargo. Dá para ver aí? Está dando para ver? Sim. Está dando? Isso aqui, a Hebe, eu acabei ganhando esse vestido e é uma coisa maravilhosa, porque isso aqui é... Você vê? É. E aqui embaixo, eu coloquei ali o lugar da Hebe. Então, está na minha sala. Isso é uma das coisas que eu tenho. Dá para ver aí direitinho ou não? Então, isso aqui foi na exposição, naquela exposição da Hebe. Eu dei para eles e tal. Então, quando eu passo, fica numa parede entre a minha sala e o meu escritório. Então, quando eu passo assim, em frente, eu sempre mando um beijo para a Hebe, já fiz muitas orações, tudo que é televisão, porque eu acho que a Hebe está sempre nos iluminando. Então, olha só. A Hebe Camargo, Silvio Santos, Casa Aberta. A Hebe, eu conheço. Que legal. Vai, pode pegar aí. Em 1952. 52? 52. Ela foi madrinha do meu primeiro casamento. Você vê a amizade que a gente tinha já. Nossa. E acontece uma coisa muito interessante nessa exposição que fizeram, a Eliana foi fazer o programa dela lá. E aí aconteceu uma coisa que não tem explicação. Uma das pessoas que estava arrumando essas roupas, abriu uma bolsa e tinha uma carta. Nossa. Que eu escrevi para a Hebe uma vez. Então, isso aconteceu, bom, já faz tempo. Porque eu fiquei sabendo que, lembra de Isaurinha Garcia? Claro. Você ia ser criança. Isaurinha Garcia. Isaurinha Garcia. Cantora. Cantora paulista. Claro, eu não lembro. Quer dizer, lembro. Super famosa. Não conheci, mas eu sei. E ela foi o maior nome da música paulista. Claro. Na época que só os cariocas brilhavam, a Isaurinha já brilhava aqui em São Paulo. E ela morreu sem nada. E eu fiquei sabendo que a Hebe tinha pago todo o tratamento dela e o enterro. Nossa. E ninguém sabia. Eu sabia disso. E eu fiquei sabendo. Aí eu mandei uma carta para a Hebe. 60 e quanto foi? Hã? 60 e? Que ano foi? Ah, não me lembro. Bom, enfim. Não me lembro. Aí eu mandei uma carta para a Hebe, dizendo que a atitude dela, que eu esperava para ser maravilhosa, papapá, papapá, e seis aulinhas não pôde agradecer, Deus vai te dar em troca o que você fez por ela. E ela guardou essa carta e uns 20 anos depois, 15, 20 anos depois, do nada, essa carta está dentro de uma bolsa dela. Não acredito. E que você estava no dia, que é a Eliana, lembra? Não, foi no programa da Eliana. No programa da Eliana. E estávamos preparando a exposição do acervo dela. Que coisa louca, né? Nós éramos muito amigos, mas eu era mais amigo de telefone. Às vezes eu saía para jantar quando eu era solteiro. Mas a nossa vida muda. Depois dos 60, a gente fica muito ligado nessa sensibilidade, nesse carinho. Porque o mundo está muito ruim, né? Não sei lá. É muito ódio. É interesse, é dinheiro, é roubo, é ódio. Você não pode dar a tua opinião, porque se o cara for contra, já vai te agredir. A agressividade que eu sinto com os internautas, né? Pessoas que usam daquilo para te agredir gratuitamente, sem te conhecer, ele já te julga. É uma coisa muito triste isso. É uma coisa maluca. E a Hebe era muito alegre, meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Eu vivi com a Hebe muito tempo. Eu tenho lá, se você entrar também no site, coloca o Otávio Mesquita e Hebe Camargo. O dia que eu fui na casa dela, que eu invadi a casa dela, eu invadi com o Aguinaldo Raiol e com a Ângela Maria. Você viu isso ou já não? Não. Você tem que ver. Coloca lá o Otávio Mesquita e vai no Cadágo. Eu cheguei lá uma da manhã. Aí quem tinha autorizado, não sei se foi o Marcel ou o Sérgio, acho que foi o Marcel que autorizou o filho. Aí eu entrei. Entrei com o Aguinaldo Raiol, com roupa antiga e tal. E começamos a tocar uma música super, aquela música do Aguinaldo cantando com a Ângela Maria e tal. Um negócio maravilhoso. Na casa da Hebe, que era do lado da Cato Silva dos Santos. Aí isso tem uns quase 15, 20 anos. Aí quando eu entrei, a Hebe abriu a janela lá de cima, estava de roupa, estava de pijama, junto com o marido, né? Esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Lélio. Lélio Rafaiani. É. Estava com o Lélio. Desceu, todo mundo desceu. Aí ela veio e me deu um abraço. Basta se eu te pego, seu sacana. Você está ferrado comigo. Aí abraçou todo mundo, beijou e tal. Aí o que a Hebe faz? Isso está lá para você ver. Ela pega e desce para a piscina. Entendeu? Ela deixou na piscina. Aí eu fui pegar a mão dela assim, ela pegou e me puxou. Por sorte, eu joguei o microfone e caí na piscina. A gente se abraçou. Olha, foi um negócio maravilhoso. Que delícia. Um negócio maravilhoso. Ela era muito espontânea, né? E outro, quando ela foi para a Disney, você lembra disso, no aniversário dela? Ela foi para a Disney. Lembro, mas eu não fui. Então fizeram aquele negócio do dia, eu fui com ela. No avião, na classe executiva, eu estava lá junto com ela, com um monte de gente. Aí eu fui lá no comandante, que era da Transbrasil, da época, eu falei, comandante, me empresta a sua roupa. Aí ele me empresta a sua roupa, eu estava com uma camisa, pus a gravata, pus o chapéu de comandante e peguei e saí também. Tem isso na escola. Aí eu desci e comecei a falar que era o comandante. Ela olhou, começou a rir, tudo bem, eu sou comandante, solteiro, não sei o quê. Aí ela pegou e me deu um selinho também. Aí eu peguei e desmaiou, um negócio maravilhoso. Ela era sempre assim. E na avenida, quando ela entrou num carro, sabe aquele desfile que tem na Disney, que senta no carro, e ela tinha um carro que autorizaram, porque foi autorizado pelo SBT, descobriram que o Keb, era uma pessoa muito conhecida, e a espelha estava gravando também. E aí eu peguei uma roupa de um príncipe e estava junto, eu consegui pegar essa roupa do príncipe. Aí fiz a brincadeira, tá não sei o quê, todo mundo fotografou. E quando eu entrei para entregar a roupa lá, eu vi os Kamiq tirando a roupa, o Padão tirando a cabeça, foi muito louco. Fiquei tão triste, porque aí eu vou te falar. É divertido. Fiquei tão triste, porque aí eu vou te falar.